A gente tá ficando grilado Ô Xiracoala, tu vai decidir Quem vai ser o MVP da partida aí Que vai ganhar um presente aí Tá ligado? O melhor narrador é eu Então eu vou ganhar um presente também, tô ligado Tu vai ganhar uma rola Tá me devendo cupom, pai Não me deu um cupom Tivei vários cupom, moleque Tá maluco, vamo O cara entrou Agora sim Vou ficar falando o time de novo não Cês já sabem Fala o time de novo, mano PR4FIT E em GT A BigFamily Mano, espera 3 segundos pra tu se matar o retardado Calma, pode se matar Vai, vai Boa, moleque Vamo lá Vamo lá A BigFamily já domina no meio Não, recuaram Viraram um B Portek 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 iniciando o rush Tô, parou Passou o L Já tá vendo Viu pro bomb KG pescou o Dodô Vamo lá Trocação, mulher cadê que dá B, mo 6x2 Portek parado Tô, vindo Já tá vendo Invergindo o bomb Real no seguida Tô, vindo Portek Pesceu 2x2 Dois, vindo A queta foi plantada Já, já Vitorou na presidente Pesceu de tudo bom Vai pegar 1x0 Pro time da S.R. Boa, moleque Isso aí Tá marrando bem Vai me dar 5 carros Tá marido Puta nessa Vai, se mata Eu que gosto Vamo lá Vamo lá A Terra invadindo o meu de novo Vamo virar B novamente Dodô nas costas Vamo lá Já tá vendo Iniciando o rush Vamo Vamo Dois pro L Dois pro L Já tá vendo Em meio Descobrando alguém Mas tá dentro do bomb Calpecou na bomba Olha a trocação Perdeu a trocação Ih, rádio pro TR TST ganhou, mongão TST, mano Porra, agora tá Tirou cola, mano Tá, 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 tá Porra Preste atenção no bagulho, moleque Porra Rádio foi do CT, mano Eu falei CT, cara Tu viu o TR Já tá vendo Iniciando o rush novamente Já vai entrar pra dentro do bomb Tem o Akal O Dodô Jack nas costas Jogou a desriba Já tá vendo Correu L Socação Pesco, pesco Já tá vendo Pesco, piscinho Tá dentro do bomb Correu 3D Correu 3D O Tec marotado O Kao pescou Dodô pescou mesmo O Xibaloso pescou dentro do bomb É 2X1 novamente O Kao vai provavelmente vai virar A O A, a teta vai ser plantada Toda vai dar o MEC E é 2X1 O Kao vai ser plantado O Kao tava tendo pra vela Rádio pro TR 2X1 É isso aí É isso aí É isso aí Espera, espera Vamos lá Vamos lá Tr4 invadindo o meio O Kao estão dominando o meio Vai ter sempre um ali na mala Já tá vendo Pesco No meio Dodô pescou Pra cima Babacos Vamos comer o barbacho E vai perder a trocação Se rio, ptm, eu vou botar o barbacho Tá vendo Pesco Vortex da favela Esse vai ter nada pescou E a teta vai ser plantada 2X1 Vamos lá Dodô tá olhando ali E aí Celado Já ouviu Já ouviu Trocação E rádio pra CT 2X2 E aí, Xeracola O que você está achando da partida? A partida está equilibrada Está equilibrada Você quer o destaque aí do CT? CT? A minha é o PZN A minha é o PZN PZN? PZN? Pesco no barbacho Ah, então está resumindo a partida no round Que ele pescou 2x no barbacho Não, mas é Tá dele Provavelmente Ganhou round O filme da terra Já está Opa Já invadiu no meio São 5X3 Trocação no barbacho O outro recuou Mas Foi pescado E acaba 3x2 Para o CT Acabou? Não Só ganharam round Tá bom Vai se mata Vamos lá O Rússio vai tremer Avançou O balanço pegou Vou pegar na bomba Trocando no L O carro levou o pipinho Vai estar no bomba Desse prendido O carro levou Entrando no bomba O bomba já dominado O carro vai plantar Não conseguiu plantar Porque ele mataram Então Round pro TR 3x3 Tá sendo bem empolgante A narração Tá gostando Eu sei que tu gosta Tudo que eu faço Tu gosta? Porra Tá muito bom O carro da Incerramento Tá vendo O carro é O carro é Nogueira O carro parece O carro é O carro não A gente percou o último então Rod para CT Quatro x3 Quatro x3 Quatro x3 Caralho moleque Tu é o pior mano Na moral Nossa Ha ha Tô o pior moleque Quatro x3 Vai vai Na eu filha da puta Iniciando o xb Qual ali vendo se Talvez Alguém ali trocou pegou Já ta vendo pegou Jogou uma bombinha no hélio Uma coisa ta por bombe Rodou pegou hélio também Rodou Rodou pegou o papel já Tomou dano do Macaco Avançou Iiiiish Vai x1 Foi x1 Já ouviu tomou uma barra de bala Do lado do KJ Iiiiih KJ ganhou o round Quatro x2 Cinco a 3 Cala a boca Dudu Ta no meio da live aqui mano Rala Duvido moleque Cinco a 3 Para o clima do PC Com o clima do PC Com o clima do PC Usar em seu canal Foi banho do server Cinco a 3 né Vira Então tomou de sei lá Tem pra sim Fade não Olha na live ali Que round ali do Foi do KJ No ultimo ultimo round foi pica Muito bom É um gol É o Gatento Só fica dando risada né Tô olhando aqui os cara comendo Tô de bom Vai que fala aqui Tá maneiro Tá foda Tá muito boa na ração lá Tá boa Tô vendo cara que falando aqui já O xeracola é do Nossa Tá foda mano Meu Deus xeracola Tu é foda Tá dando risada do bagulho aí Tô não pô Tá de boa pô A live tá tendo delay aqui tá Tá de boa Tá maneiro pô Tá maneiro E aí O xeracola Que que tu achou aí Que foi destaque aí do CT Ah Só pelo ultimo round Vamos TR lá Vai TR Vai TR Ah eu vou ficar só nós no TR Só pelo ultimo round foi o cara O destaque do Do jogo todo Tem ele a partir dia ficar 4x4 Tu não acha? Mano mas Por causa de um round Tu tá falando que o cara foi pica? Não mas realmente O moleque Ele fez 11 de frag Não fez? Fez Foi MVP da partida Peraí da gol não mano Pô a propaganda mano Bora 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 até bora 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 começar Então foi 5x3 aí pro time CT da Pro time da big family né? Sim sim Tá beleza E o que que tu achou lá Do time TR lá Do time lá do Do Jack lá? É Foi equilibrado o jogo Já falei já Quer mais comentário? Eu quero porra Quero que tu comente Eu fui mais equilibrado Por causa do Cachete Cachete veio ao round sozinho Nas costas Faltou mais comunicação dentro do bombe Ah Diversas coisas Mas essa foi a principal Faltou comunicação dentro do bombe Dentro do bombe Posicionamento E E o time CT Falhou em que? O time CT lá Pra tomar esses 3 rounds aí Hein? Ah não sei Não posso te explicar Pô tu não ta analisando a porra da partida não moleque Porra Tem que analisar Fazer uma análise da partida cara Já falei Pô já falou E TR? O TR Surpreendeu nos 3 rounds que eles fizeram seguido Onde que eles conseguiram os rounds assim? Fazer entrada Você ta falando No CT Anteriormente Não ta falando TR moleque Pô Não No CT anteriormente Eu tô falando deles Pô Que pariu moleque Na moral Tem que se matar mesmo moleque Não é no game não Na vida real Na vida real não Na vida real que vai ser o time de saudade O time da military invadiram E segurou a horse vortex Se bloqueio do Votex Votex Tomou a baga do PGN Votex Tomou a baga do PGN E o Dodo Jack elimina O PGN 1 a 0 pro TBCT Ok Ok Let's go Se mata o retardado Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Oh fui nas alturas Ih já começou Cachei dando uma baga do Votex Fire in the hall Tá dormindo no meio Acho que vou tentar uma entrada barbara Eu vou te pagar na mão já ta vendo Vai pegar PZN salvou Tem dois no meio Tem dois no meio PZN entrou abaixo KG vai virar B PZN L 있다 junto com KG Tem que pegar uma entrada B PZN e pescou Jenga Dominou o bombe Não tem papelo Tô trocando KG pegou Eliminou Tá bem equilibrado, né? É o começo do jogo que ele já tá vendo, deu uma bala. Só o jogo que ele já tá vendo. Estou caçou no meio do baloso. Bala. Baloso que ele já tá vendo. Dodô. Só pescou o baloso que vim pescou o Dodô. Estou vindo no B junto. Fez uma bomba ali na caixa verde. Vou entrar. Vou dominar o bombe sem perder. Que bala do Brawl. Vai atrás. Vou perder ainda aqui. Bala do Brawl. 2 a 1 pro time CT. Ok. Vamos lá. Mas eu vou dar uma atenção na live viu, 4x. Fica que vai dançar e tá fudido. Não, pô. Tô de boa. Não é uma porra do jogo, cara. Não é uma porra do jogo. Pô. Nem na rato serve. Ah. Ficado. Nossa, que barro de JVM no meio. Tô pescando o baloso. JVM trocando. Deixou. Deixou do Dodô. P ZN. Já tá vendo. Avançou. Avançou. Seis a 1 pro time CT. vamos lá, vamos lá, vou pegar um pulso aqui, o pulso vai ser bem, caja puxando o pulso, vamos entrar, vou roubar o patrão na bomba, o pulso aqui já acabei, já estava entrego de lado, pegou dois de lado, estou avançando, o Rodo pegou, o Vortex pegou na bomba, calma, pescou o baloso, o quadrão para o time CT, mas não é GG em, concordo, concorda, concordo, vamos lá, vamos lá, uu que bala do JVM, o pulso do PGN, baloso do PGN, eu fui ralpado, pegou uma ponta na bomba, vence o GHP, JVM pegou, nossa que partida do JVM, nossa que bala, JVM em cima do 299, me deu uma olhada ali no B, KG desceu o meio, acho que ele vai tentar uma entrada bem, KG puxando o rush, olhou, olhou o L, vão entrar no bomba, KG, o Pipinho pescou, o Brown, 2x2, entraram dentro do bomba, Pipinho olhando no papel, vai plantar a bomba, plantou, KG deu uma bala no Vortex, 2x2, JVM, que partida do JVM, GG o primeiro mapa, GG moleque, 5x1 pro time CT, abraço, é, o JVM aí foi o destaque aí, não foi, na partida, não, eu quero que tu, que que você acha, não, eu quero que tu, que que você acha, não, não, você que tem que falar, você que tem que falar, moleque, claro que foi o que, MPP na partida, todos, todos os olhos perfeitos, vou começar por esterra agora, dando, dando muita bala no meio, segurando o meio direitinho, MPP na partida, essa flor de face, respeita, não, haha, é fiada, é, aí fala aí qual vai ser o mapa agora, fala aí alguma coisa aí, Beleza, quem tu tá achando aí que vai ser o favorito aí, tu acha que o time JVM aí vai liquidar já lá, Ah, fala, Ele vai ser campeão aí do campe do curso aí, na minha opinião, na minha opinião, Então vambora, vai Pô, o que não vai me dar 5k Pô, o time da Big Family, eu pago o almoço Ai meu Deus Vamos lá, vamos lá, mapa down Moleque, tamo já descer lá, mano, retardado Ah meu Deus, não, porra, toda hora Já vou jogar um cupom então pra galera aí Que tá logo retardado Matou o caralho Vou jogar lá na live um cupom lá pra galera Cupom, tá Cupomzinho aí pra galera aí, galera merece Deixa eu dar uma atenção lá, se você tá dando risada Tô nada, cara, tô de... tô sério no bagulho, porra, tô Tô no bagulho, na brincadeira Ó o cara que me fez calar Era eu, cara, eu nem sabia Olha o cara, olha o moleque, tá inspirado no Murilo O Mauro já voltou? Admiou Pô, cadê o retardado, mano? Cadê o retardado, é daí? Já tava vindo já aqui Pô, toda hora bagulho de DC aí, mano, porra Caramba, dá banho geral aqui nessa porra aí, meu irmão Porra Bora Vai, vai, voltou Bora, cheira Espera um pouquinho pra se matar, hein Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Cargando... Fim da Biga Inferme Dois na varanda, tentando uma pecagem, jogando smoke Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Fazer uma bomba bugada Vamo lá no KG Balanço Balanço no ar Pichu pescou um dentro da B Pichu pescou dois, ô, moleque do Pichu Vai virar A, hein Galera foi virar A O KG escutando no meio O KG dentro do meio, dominado Os caras vão virar A, hein Cs já entraram dentro do bombe Quero nenhum smoke Que o meu quilom pediu Já voltou dentro do bombe O KG no meio ainda, hein O KG viu a passagem Pegou O Brown pegou dentro do meio A treta vai ser plantada Dois x dois Cruzaram Quem indica essa cruzada agora, hein Quilom Estão fazendo coisa errada Mas voltou Dois cruzadas Pegou Que balada do BN Vai dar odd E JVM Novamente eliminando 1x0 pro time CT É, JVM tá jogando bem, né Desde o mapa da Sunstorm Concordo Concordo caralho, velho Tu não tá nem prestando atenção no jogo, moleque Pô Você mata logo aí, ô retardado Comenta aí, comenta aí, quero ver tu comentar Tô comentando Você marra e eu comento, vai Ah, ô cita Você falou uma palavra Só fica dando risada Eu tô Você que é o narrador, mano Aí, gente, é engraçado Eu tô fazendo só a live aqui Só tô, porra Pra te ajudar aqui, porra Ajudar A gente no meio Deu uns trechizinhos Deu um pré-faz Falou da minha posição na Você vai tentar Pegando uma granada lá Pegando um pré-faz Na casa amada Uma granada Dodô Dodô Jack pescou o piso na biriba O carro pescou o Kaji É... 4x3 Vamos lá Baloso trocando JVM A rajada Pegou o baloso na A É... 4x2 4x2 Agora são 3x1 JVM Eliminando o PZN 2x0 para o time ct mais um round boi do jvm aí ó matou dois eu acho que a coisa vamo lá viraram para a varanda opa acho que a janela está oferecendo não bugou ela pegou de lado na camara caigamada palos pegou são 3x2 a tenta vai ser prontada 3x1 vamo lá né outro jvm vamos lá quero ver ali acho que a pzn pegou o jvm 2x1 o jvm matou mais um esse round acho que parece que não estou conseguindo entrar lá vai ser o chiá acho que vai ser o chiá em surpreendeu os caras lá vamo lá o jogo pegou o cara dentro do bom já também o paul caiu o plano de fogo quadrado falou tá dentro do bombe já vai plantar para de plantar bomba opa saiu da bomba voltou para dentro do bombe vai plantar em que vai ser plantada a pzn na costa vamos lá vamos lá sotação ali na lice da da michael tazamata estava na casa mata a ranada de cartão já estava em passa já entrou que bala do draw, vai então 2, 2, 1, 2, KG Double kill do KG, vou tec, pegando o KG Opa, double kill 299 2x2 Opa, KG, opa, KG roubou muito tudo no meio Caminhado no meio, ó o fojo mais no meio Tem varanda, dois trabalhando na varanda 399 Ali, o brau pegou o PZN, o KG trocando no meio, o KG pegou o carro 399, menos que avanço é caminhão O KG olhando... Opa, sai na merda do JVM Tá lá no retalipo escondido Vamo lá Olha, o JVM trocando tiro, hein O cara dando pré-file, vai jogar na deriva Vai morrer na deriva, hein Não, não foi KG pegou o JVM lá no retalipo Vamo lá, o JVM trocando tiro O brau pegou na bomba KG pegou O brau 3x2 3x2 3x2, vamo lá KG o rapor não tinha muita coisa novo, até que deu uma bala E casamata, que bala 399 3x2 vamos lá, avançou, o seu varanda rompou o cachê mas estou trabalhando o varanda, o seu está sol estou trabalhando, fizeram granada no bombe B os dois estão trabalhando juntos, o CDN eles ainda estão trabalhando no casamato o cachê passou, vai pegar de costa, pegou de costa vai levar, não, já está bem, levou a melhor 4x3, vamos lá, 3N ralpado, os dois tudo foi de HP, vamos lá provavelmente vai ter uma entrada A, estamos olhando tudo vamos entrar, entrou no bombe A, pegou da casamata, pegou da casamata todo pegou o PGN, estão olhando o casamata lá vamos lá, o seu está, está no balcão, acho que tem fundo secuaram, vamos virar, não tem muito tempo mas vamos virar, olha lá, posicionamento do Dodô, pegou o pipinho botou, descorta para o Dodô, Dodô eliminou o balão, 3 a 3 cetimata ok, vamos lá, aqui, o, opa, acho que o risco vai ser esse caminhão, 4 caminhão, 4 caminhão, e o, ó, tem um na varanda, trabalhando varanda, 4 caminhão, muita granada, vou pegar isso aí, ok? Ele deu uma skill 299 pescou Vortex pegou, pegou o Vortex, PGN pegou A caverna já também pegou 299 2x1 Opa, já pescou o Chimaga do Calo 4, 4, 3 5, 5, 6, 6 Fire in the Hall Fire in the Hall Opa, estou trabalhando Estou trabalhando Estou trabalhando Trabalhando em varanda Tem um KJ trabalhando no meio Baluzzi no MS Opa, Dodon pegou 399 Acho que alguém está avançando Caminhão, ouviram Ajeitada no Prefire Botou a trabalhar meio Vamos lá Olhou Tem que ir avançando Falcou Deu uma olhada novamente Tipinho muito... Granada feia, Dudu Cendeu uma bala no Brown Nossa coisa, que bala que eu estou vendo Cajei Baluzzi pegou Vortex 3x2 Opa Luzzi pegou Ele pegou o baluzzi 3x1 Doce Tudo muito Ralfado Chogou Já viram ele lá na Cajamata Estão dando muito prefire Vamos lá em Acho que é GG Acho que cpd é esse mapa Ládez 3x1 Doce muito Ralfado Opa Bala Doce Nossa, JTVM jogando muito, mano. Bala terra, bala terra. As mulheres já estão tretando lá, esse retardado. Malando, malando. Não vou mexar não, senão vou... Dá uma moral neles aí que não. Isso aí. Oba. Ai, meu irmão, tem status. Vamos lá. Então só o time do JTVM aí fazer quatro rounds aí que já se consagra campeão aí dessa edição do curso. Vamos lá, vamos lá. JTVM de TR. Tá na tela dele. Também tô. JTVM vai fazer uma pacimentada na ar. JTVM pescou o card na bomba. JTVM recuou. JTVM já tá dentro da aranha que vai plantar. JTVM pegou um piquinho. JTVM pescou já três. Opa. Três K do Dodô. Três K. JTVM deu uma bala. J Um call finalizando o PZN e um A0 Timmy. JTVM. JTVM. Opa. JTVM e JTVM. 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 O Dodô tá passando pra dentro do bomba Dodô fechou outra vez, jogando na bomba Dodô pegou dentro do 99 Dodô tá jogando muito bem de TR Baloso, Baloso pegou Vortex Brava vai voltar fundo Brava tá indo fundo, olhando fundo Brava tá posicionado Brava tá bem dentro do bomba Ouviu uma possível passagem Jogou a bomba Desceu dentro do bomba Marotagem do Dodô Dodô PZ Desculpa o PZ 2x0 do time TR Mas 2x0 do GG Parece que o time O time dos caras lá da Big Family entrou em choque Falou Vamos lá O 299 deu uma bala O Brau Já conseguiu pegar O 299 Que Brau Cal mano Cal que pegou né Brau O Cal que matou mano Ah Deus Deus Dodô Vamos lá 4x1 vamos lá O Tech pegou o Pipinho Já estão dentro do BombB Já estão dentro do BombB Vai rolar uma possível plantada O Tech pegou o Dodô Que bala do JVM 6x0 Já garantiram pelo menos um empate Mas um é GG pro time do JVM Já vai ser campeão Bom Então Dodô Agora fechou o JVM Dodô tem jogado muito bem Tá vm Já tá vm Já tá vm As quais são o aposimento é da A hein Cal bugou uma bomba A bomba veio no pé do Cal Ele recuou KG pegou o Brau Nossa Só que dano do KG Pegou o Cal também Dodô pegou o PZN Recuou o balanço Pegou o Dodô O cara já tá nas costas dele Eu não vi o Vortex O 99 pegou Vortex Já tá vm Se a gente não pegar o A E o Pipinho Pegou uma bomba no pé dele 3x1 Eita, o que tá acontecendo? Todo recuado Que o TAR na base O TAR na base O TAR que tá dando uma avançada ali Tu voltou Fazendo uma possível entrada na varanda Ó, o TAR TARARUGA aí na varanda aí Todo mundo contra, ó Vou estourar aí Estourar a varanda Onde tem varanda? Rodô Foi varanda Nossa Nossa Dois caíram Tem dois meios Nossa KG pegou dois KG pegou geral ali em cima, mano 2x1 KG pegou o Vorteg Vamos ver Os caras vacilaram Porque eles quiseram pular e comer, mas, mano Se emocionaram Em vez de segurar na porra do Bomb É Tava com o Bomb pra eles, né? Vamos lá Ixi, o Bravo é o computador, o KG veio por baixo e deu uma bala 3x2 Porra, entrou varanda, limpa a varanda, meu irmão Cai só um Caiu três malucos ali Caiu três caras pra pegar o cara do meio O cara da... O... O KG lá na ar Matou todo mundo ali Que pulou no quadrado Bacilaram muito Rod ganha, mano Que mole Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai ser Tem dois fundos O Bravo é o cara do fundo Deu uma olhada ali pra ver se tá avançado Se ele for Olhou lá em cima lá pra ver se tem uma amareitinha Voltou O Tex no meio Oилось no Super Fire Uma bomba Toda bomba Já o tá's vendo fundo Encuado Torna no army voar Fica numa possível avançada O Voletex muito Rolly O Vortex vai divulgar uma bomba lá, com uma bomba, vamos lá pro cima e tá dando a em. Opa, que bala do KG no Brown, fizeram uma olhada, olharam, são os dois fundo A ainda. Eu tô trabalhando na varanda aqui em baixo, já tá vindo no KG. Fui no quadrado, fui eu pro bombe, meu casamata vai plantar hein. Vai plantar, o capão já está fazendo a bomba, tá atrás da porta. Nossa, só o Vortex já tá vendo que tem like. Não pegou, já tá vendo que pegou ali tudo bombe. GG. Canta a boca retardada. Campeão do curso da pança. Agradeço tudo. Então galera, final aí. O que que tá falando? Então galera, é o seguinte, obrigado aí Xiracola pela narração aí, muito boa a narração, perfeita. Tá, vou mandar mais um cupom aí na live aí, pra galera. Mandar mais dois cupons aí, a galera que compareceu. Tá. Vou já jogar aqui no chat da live mesmo. Viu pra galera faz 10. Quem tu achou aí que foi o MVP da partida, mano? Ah, não sei, tu foi muito equilibrado. Jogo com o TR abrindo três áudio na frente, mas não é GG, então os pressionários fizeram vários sujos. Galera aí da live aí, quem achou que foi o MVP da partida aí, galera? É, deixa eu buscar outra galera da live. Galera da live aí, vai decidir quem foi o MVP da partida aí. E aí, quem vocês acham que foi o MVP da partida aí galera? Só mandar no chat aí. Melhor narrador é Xiracola, como sempre. Tá ligado. Nunca mais vai chamar de mim. Galera aqui. Galera aqui. Galera aqui. Galera aqui tá falando que já tá vendo. Dispzn, quem já tá vendo. Tô atriburado aqui, Tzzn e JVM. JVM É, a galera tá aqui na JVM Então, vou chamar o velho aqui Calma aí Fala aí, JVM E aí, brother Ó, tamo aqui na live aqui A galera toda aí achou que você foi o MVP aí da partida Tá E o que que tu achou aí Do teu game aí da partida Bom jogo, porra, bom jogo É, tu tem time já? Tem time, né? Lógico, lógico É, do time lá do Adulcar O jogador bom desse não pode ficar sem time não, afião É, tu quer passar tapete aí pra divulgar pra galera aí? Lá na live, lá? Pra galera dar um like na tapete, passa aqui no task Que já passa lá na live pra galera Te acompanhar lá Passa aqui no xeracola Passa aqui no xeracola, tá ligado? Xeracola Ih, mano, eu tava falando bem de tu É, mandei Opa, fala lá, brother Então aí, a page do JVM aí Galera, que foi o MVP da partida aí JVM É... Além dos itens aí Do competitivo Tu vai ganhar um pacote Tá O Pro A Por ser MVP dessa partida hoje E é isso aí, mano Tamo junto aí Vou descer ali embaixo pra falar com vocês ali já Vou encerrar a live E a gente vai conversar ali embaixo Beijo na bunda de todos aí Tá Então valeu, galera Tamo junto Obrigado a galera que participou da live Valeu Um abraço do Quilão aí pra vocês Tamo junto Foco no objetivo Faço o curso Tem vaga já pra fevereiro Tem campeonato Rola itens aí do competitivo E aí é isso aí, galera Vamos lá, vamos jogar Vamos focar no competitivo É isso aí Tamo junto Valeu Tamo junto